Ainda hoje Muito velho e bem dobrado Com o sinal que já embrulhou logo o anel Lembrei que foram as nossas alianças Que o joelho e o teu carinho embrulhou Pelas hoje só me resta a lembrança De um amor tão lindo que há muito terminou Ainda me lembro na igreja eu estava Aguardando o momento que sonhei Com as alianças eu sorrindo te esperava E com carinho no seu dedo coloquei Foram muitos anos que soou o nosso amor Mas o destino foi quem quis me separar Conservo ainda meus guardados que marcou Aquele amor que nunca mais pode voltar E com carinho no seu dedo coloquei E com carinho no seu dedo coloquei E com carinho no seu dedo coloquei